A coisa mais bela da vida e que tanto agrada ao Senhor É um coração que, contrito, cultiva e pratica o amor Aquele que vê no seu próximo só a semelhança de Deus Ama e luta pra que ele alcance os anseios seus Amar não é só compreender, amar não é só querer bem Amar é sofrer, é lutar, é chorar pelo amor também O amor faz enxugar o pranto daquele que é sofredor E traz a alegria e o alento e logo faz cessar a dor Aquele que ama é benção, mandada do céu por Jesus Amar não é só compreender, amar não é só querer bem Amar é sofrer, é lutar, é chorar pelo amor também Amar não é só compreender, amar não é só querer bem Amar é sofrer, é lutar, é chorar pelo amor também Amar é sofrer, é lutar, é o alento e logo faz